Olá pessoal, Gustavo aqui do canal Fenômenos, 12 de nove de 2017, cobertura do terremoto 8.2 que atingiu o México. As informações vão chegando aqui aos poucos, por isso que a gente tem que esperar um pouco para fazer aqui a gravação. Além de ter as imagens para fazer a edição, é importante fazer o levantamento aqui de algumas informações. Como vocês podem ver, o número de vítimas fatais já subiram, já está em cerca de 96 pessoas até o momento. Vidas humanas perdidas e a situação é que pode aumentar. Como vocês podem ver, causou um desastre terrível. Muitas residências não estão apropriadas para isso, para receber esse impacto. Muitos prédios já sim têm essa tecnologia, após um terremoto que teve na década de 80, que causou um estrago terrível no México. Então, como vocês podem ver, 8.2 na escala de 9, praticamente. É uma situação extremamente grave. É aqui esse estado de Chiapas, Tabasco, que foi os mais atingidos aqui. E o interessante é que as autoridades afirmam que praticamente 50 milhões de pessoas podem sentir esse terremoto em intensidades e graus diferentes. De 2 a 6 graus. A maioria do pessoal aqui, o segundo presidente Henrique Pena Neto, ele afirma que mais da metade da população conseguiu sentir esse terremoto. E aí, de alguma forma, foi prejudicado, né? Já 96 mortos. E um fato bem interessante que acontece, é os 840, aproximadamente, aqui, ó. Quase 850 réplicas do sismo, né? Então, ele vai replicando aqui de 2 a 6 graus aí, ó. Então, vai, os tremores, eles não param, né? Aquelas luzes no céu que vocês avistaram, que eu coloquei aí, um fenômeno bem interessante, né? E tem registros históricos desse tipo de fenômeno, devido à movimentação da placa tectônica, aí gera uma camada de energia, né? E as nuvens acabam do solo. Então, acaba tendo essa explicação aí natural, né? Um fenômeno natural devido ao atrito, como se fosse fagulhas, né? Mas, como o terremoto foi muito grande, a área de atuação foi muito grande, o que aconteceu foi que ficou iluminando em tudo que era lugar quem estava filmando é o de prédios, né? Uma imagem bonita, interessante, né? Um mistério aí, né? Mas, quando você tem explicação, tá aí a explicação, né? Se outra coisa vier a aparecer de sobrenatural nessa situação aí, Além do fato, né? De estar acontecendo terremoto junto com furacões simultâneos e eclipse, né? Solar lunar e mais o vulcão, né? Esse é o fato estranho, né? E ainda o pessoal querendo apertar a dedo lá na bomba atômica. Então, a situação é esquisita, né? Tudo junto, quando junta tudo na mesma hora aí, fica complicado, né? Então, a gente vai fazendo aí a cobertura aos poucos, ó. Uma grande parte da população aí já 96 vítimas fatais e um prejuízo terrível, né? Estrada, parte elétrica, tubulações que se romperam e a devastação nas casas das pessoas, né? Conforme o país tem mais condições financeiras para reagir, rápido, né? Mas, conforme não, a coisa é um pouco mais demorada. Então, a gente tá de olho aí, tá investigando as informações para passar para vocês. Então, mais de 840 aqui, ó, réplica do sismo, 96 vítimas e uma catástrofe aí, né? Um terremoto de um lado do país e um furacão do outro, né? A velocidade, né? O Katcha, mas não deixa de ser uma tempestade, né? Então, a situação é gravíssima, né? Por onde se olha, você vê movimentações aí bem esquisitas da natureza, né? Então, a gente vai terminar aqui essa transmissão e voltamos com mais informações aí referentes ao terremoto e aos furacões que estão acontecendo aí pelo mundo afora. Se inscreva no canal, né? Aviso seus amigos aí, seus familiares. E obrigado, até mais! Bem-vindos! Você está no canal Fenômenos. Aqui iremos abordar vários tipos de acontecimentos naturais e sobrenaturais. Estamos trabalhando para gerar conteúdo. Se inscreva, espalhe para seus amigos e parentes. Se inscreva, espalhe para seus amigos e parentes. E aí Se inscreva, espalhe para seus amigos e parentes. E aí Se inscreva, espalhe para seus amigos e parentes. E aí 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 Amém. 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 Pena Neto aqui, ele afirma que mais da metade da população aí conseguiu sentir esse terremoto e aí de alguma forma foi prejudicado, né? Já 96 mortes e um fato bem interessante que acontece é os 840 aproximadamente aqui, ó, quase 850 réplicas do sismo, né? Então ele vai replicando aqui de 2 a 6 graus aí, ó, então os tremores eles não param, né? Aquelas luzes no céu que vocês avistaram, que eu coloquei aí, um fenômeno bem interessante, né? E tem registros históricos desse tipo de fenômeno devido à movimentação da placa tectônica e aí gera uma camada de energia, né? E as nuvens acabam do solo, então acaba tendo essa explicação aí natural, né? Um fenômeno natural devido aí ao atrito, como se fosse fagulhas, né? Mas como o terremoto foi muito grande, a área de atuação foi muito grande, o que aconteceu foi que ficou iluminando em tudo que era lugar quem estava filmando é o de prédios, né? Uma imagem bonita, interessante, né? Um mistério aí, né? Mas quando você tem a explicação, tá aí a explicação, né? Se outra coisa vier a aparecer de sobrenatural nessa situação aí, além do fato, né? De estar acontecendo terremoto junto com furacões simultâneos e eclipse, né? Solar, lunar e mais o vulcão, né? Esse é o fato estranho, né? E ainda o pessoal querendo apertar a dedo lá na bomba atômica. Então a situação é esquisita, né? Tudo junto, quando junta tudo na mesma hora aí, fica complicado, né? Então a gente vai fazendo aí a cobertura aos poucos, ó. Uma grande parte da população aí já 96 vítimas fatais e um prejuízo terrível, né? Estrada, parte elétrica, tubulações que se romperam e a devastação nas casas das pessoas, né? Conforme o país tem mais condições financeiras para reagir, rápido, né? Mas conforme não, a coisa é um pouco mais demorada. Então a gente tá de olho aí, tá investigando as informações para passar para vocês. Então, mais de 840 aqui, ó, réplica do sismo, 96 vítimas e uma catástrofe aí, né? Um terremoto de um lado do país e um furacão do outro, né? A velocidade, né? O Katcha, mas não deixa de ser uma tempestade, né? Então a situação é gravíssima, né? Por onde se olha, você vê movimentações aí bem esquisitas da natureza, né? Então a gente vai terminar aqui essa transmissão e voltamos com mais informações aí referentes ao terremoto e aos furacões que estão acontecendo aí pelo mundo afora. Se inscreva no canal, né? Aviso seus amigos aí, seus familiares. E obrigado, até mais. Bem-vindos. Você está no canal Fenômenos. Aqui iremos a...